Estamos de volta aqui na nossa bela Itália E agora vamos receber esse artista incrível Deixar a nossa noite ainda mais linda Com a sua música, vem cantar com a gente Sérgio Luiz Desinfata na leste, as cornades Não entendendo que as nascas e que as rosas Estive a mesa, a três ou quatro cantos E falava o francês assim Foi o ladriere que adagia incontarada Foi o ladriere que adagia incontarada T'ha já voluta ben a te Tu mi hai voluta ben a me Mas não tem a mamãe mais linda Mas não tem a mamãe mais linda Tu distrattamente pensa a me Não tem a mamãe mais linda Não tem a mamãe mais linda Não tem a mamãe mais linda Que vai ser que vai ser E te anima e cantava così Vai trovando a padrona sincera Não tem a mamãe mais linda Que é jo degna sentire te cantar T'ha já voluta ben a te Tu mi hai voluta ben a me Mas não tem a mamãe mais linda Mas não tem a mamãe mais linda Tu distrattamente pensa a me Eu não tenho a mamãe mais linda Eu não tenho a mamãe mais linda Eu dö Rodanna O такое eu gostei E as mães linda Poder sozinha Não tem a how to lay To let sozinha O pane Sérgio Luiz, aqui na bela Itália, esse artista incrível. Napolitano, que eu descobri que ele é de verdade. É, napolitano mesmo, né? Ele não é italiano falso, não, ele é de verdade. Não, digam que não são italianos, são napolitano. Ah, viu? Aí, toma, napolitano. Eu encontrei Giovanna e Durian. Vamos fazer nossa bela Nápoli. A bela Nápoli. A gente se encontrava muito lá nas gravações do Maestro Zácaro, no Italianíssimo. O Sérgio gravou tantas vezes lá, a gente se encontrava toda semana. Era maravilhoso. Sérgio, nós vamos trazer o filho do Zácaro, hein? Vem logo aqui, o filho do Zácaro. Sérgio, o Renatinho, o Zácaro, canta, toca, é maravilhoso, um baita de um artista. Sérgio, obrigado de ter vindo. Eu que agradeço, aliás, fazia muito tempo que eu queria fazer o programa. E as pessoas lá no restaurante me disseram, você já cantou no programa na Rede de Vida? Não, não cantei. Aliás, ele trabalha num lugar que a gente não conhece, que chama assim Cantina. Você que sabe, já ouviu falar? Por favor. Já ouviu falar, né? Que dia que você está lá, Sérgio? Oi. Que dia que você está lá, tocando? Quarta, sexta, sábado e domingo. Mas aí o Bruno está explorando, então. Não, não está. Que dia que você está lá? Você tem mais dias. Aliás, eu tenho que agradecer ao Bruno, ao Vitor, à dona Luzia, que me deram a oportunidade de trabalhar nessa casa maravilhosa. É uma delícia. Na qual eu já estou há 15 anos. Eles são maravilhosos. E obrigada a vocês, perdão. E obrigada a vocês. Imagina, nós que agradecemos. É parte do Cê que sabe, Sérgio. Quem quiser ver o Sérgio, então, vai lá no Cê que sabe. E aqui na bela Itália também, né? E aqui na bela Itália. Eu espero que sim. Mas ele tem CD, o Sérgio? Tem. CD do Sérgio Luiz. O que é que é Sérgio Luiz? Sérgio, canta mais uma pra nós agora. Durian e Giovanna, vou pedir pra ele cantar uma música, aquela que a gente pensou pra ele fazer, que só ele sabe cantar. A Caretza. Ah, que lindo. Olha, vamos, Sérgio, vamos lá? Obrigado. A Caretza. A Caretza. A Caretza. A Caretza. Tenho azorom de cavadruxel. Mabequê num maravaxe. Estou decidê de teñê. A Caretza. A Caretza. É porque o italiano ainda dá pra entender um pouquinho. Quando a Giovanna não tá entendendo nada, ela percebe que é napolitano. Exatamente. Porque ela não ouviu o siciliano ainda, né? É o siciliano também. É também difícil, né? É também difícil, né? O Bruno Tô tentando falar umas coisas lá pra mim, mas não, o siciliano é pior ainda. É difícil. Vamos falar um pouquinho dos nossos CDs. Olha aí, ó. Ah, que lindo. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Não pode se esquecer, lógico. O parceirá, a Look Beyond, da Giovanna. Ó. O Nessun Dorma, de Armando Volsani. E o Aleluia, o nosso CD de Natal. Aleluia, senhores. Que presente, hein? O Aleluia que é o sucesso. O kit completo. Maravilhoso. Pode ligar lá pro Luizão. Sabe quem é o Luizão? Quem é o Luizão? Meu pai. O seu pai. Ele que cuida dos CDs. Gente, o meu pai tá muito pop, ele tá mais popular que eu. Uma loucura, o povo liga lá. Eu queria falar com o Luiz. Ah, você não quer falar com a Giovanna? Não, não. É com o Luiz. Então tá bom. Liga lá pro Luiz. E um atendimento especial, né? O Luiz é fora de série. É, por WhatsApp também. Pode chamar ele no WhatsApp. E ele responde e manda o kit pra todo mundo no Brasil inteiro. Maravilhosos no Paraguai. Paraguai, isso é. Paraguai. Paraguai, não vão duplicar lá não, viu? Por favor, hein? Uma família maravilhosa no Paraguai. Não, não é pirata, não. É de verdade. Mandando pro Brasil e pro mundo o nosso CD. Obrigado, gente. A gente tá um arraso. É isso aí. Sérgio, vai cantar mais uma pra gente, lógico, né? Vai ter mais? Ah, tem mais um pedacinho. Tem que aproveitar o Sérgio. É lógico. Quando vem um cantor assim, a gente tem que pedir pra ele cantar um monte. Todas. Ele tem que voltar sempre aqui. Tem que voltar sempre. Sempre. Vai fazer vários programas com a gente. E eu acho que ele devia cantar uma cansoneta, que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi lá no programa do Zácaro. O Zácaro falou, Armandinho, em 1979 isso, Sérgio. Olha como faz tempo. Ele falou, Armandinho, aprende a música que você vai cantar semana que vem no Italianíssimo, chamada O Mare Nariello. Ah, que lindo! Eu acho que a gente cantou um pedacinho com ele. Vamos ver, hein, Sérgio. Vamos lá, vamos lá. Sérgio. Olha, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Atenção. Atenção, atenção. Vai começar a Givana. Vai começar a Givana. Vai começar o melhor programa do Brasil. Vai começar aqueles gordinhos. Givana, quem quiser contratar a gente para fazer o Natal aí na sua cidade. Nós estamos prontinhos, hein? De copa... De copa... De copa... Com a Bela e os tenores. O grande show. É isso aí. E vamos chegando ao final. Vem, o telefone de contato pra chamar a gente, tá ali? Tá aqui, ó... É porque senão a pessoa como é que vai ligar, né? Não, liga. É, tem que ligar pra gente. Os grandes shows de Natal com a Bela e os Tenores. Como nós fizemos no ano passado também. Naquela temporada no interior. Vamos fazer esse ano também. Sérgio, vamos encerrar junto com a gente? A Bela Itália de hoje. Mas com toda certeza, na próxima semana, a gente vai estar aqui de volta, pertinho de todos vocês, pela Rede Vida de televisão. Um beijo. Estamos chorando. Tchau. Um beijo. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau. 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 Uma manhã me sou invejado. Oh, bella, tchau, bella, tchau, 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 tchau. Uma manhã me sou invejado. E eu encontrei um vaso. Um beijo. Porta, minha filha. Oh, bella, tchau, bella, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Porta, minha filha. Eu me sento de todos. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL